E aí galera do YouTube, como vai? Mais um dia de lida com uma boiada aqui na fazenda Tá chegando o shampoo aqui com a boiada O joinha deve tá vindo aí atrás Margado que ele não tá chegando aqui agora, tá chegando Vamos pra ali pro curral pra nós ver o que eles vão fazer hoje com a boiada Questão Prendendo aqui hoje, o joinha me avisou que ia lidar com o gado aqui Não sei o que eles vão fazer Não sei se vão separar, não sei se vão vacinar Não sei o que vai fazer não O joinha chega ali pra ele confirmar o que vai fazer com a boiada Pega a vaca xipa Olha essa corda aí xipa no cavalo xipa É o cavalo de xipa é muito ruim de rédea Eu já avisei que o cabreiro tá arrastando O cabreiro tá arrastando O shampoo Tá vendo se o cavalo meter a perna aí Pô Tá vendo se o cavalo meter a perna aí Pô Hã 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 Oi, a dona presa aí, ó galera Sabe o que vai fazer, Orlando? Você parar aí? É Cadê o Zodinho? Já a gente tá lá em casa das outras Piar a pruma O que o champú quer fazer ali, meu Deus? Atrás daquele bezerro Vou ficar aqui pra esse bezerro não me pegar Eita, aqui o cavalo de champú tem rundiado, viu Orlando? Ó, ataiou Aí galera, o boi não quer entrar no currado não O champú tá ali Ai Jesus, vai correr atrás da roça todinha no atalho Pega o boi champú Vamos esperar o resultado aí galera Se ele chega com esse boi aqui Aí vem Tá querendo derrubar o boi, velho, eu vou te contar uma coisa O champú tá querendo derrubar o boi, galera Pô, entrou pra dentro da água, galera, ó Entrou pra dentro da água Apacou dentro da água agora, viu? Bicho sabido, arruinhado Quando viu o aperto Olha o chapéu do raqueiro, não tá? Bicho sabido, arruinhado Vai saindo lá champú, vai champú, atai a champú Peraí que já vem com outro gado aí Ah champú Zóia vem com outro gado Botar ele pra ele junto Que ele sozinho não vem não Ó galera, o boi tornou a entrada do tanque O homem entrou atrás Eu nunca vi vaqueiro pegar gado dentro da água não, viu? Primeira vez que eu tô vendo na minha vida Já vi vaqueiro pegar gado no seco Agora tem... Tu já viu isso pegar gado dentro da água, champú? Vai, cara, vai Vai, cara, aí Perdeu um chapéu, não? Tu não perdeu um chapéu, não? Esse é rinho, viu? Tem que botar uma coisa dentro da boca desse cavalo aí, pô Pra que na hora que tu puxar ele atender Os caras não atendem ninguém O cavalo não atende, não Era pra ter derrubado o boi aí, pô? Era, pô Pegou no cabo ainda Agora, bicho, eu já vi se pegar gado no seco Agora dentro da água, que nem tu tá querendo pegar Eu pego É verdade, agora eu botei fé Agora eu botei fé Que o boi entrou dentro da água e tu entrou tapado atrás Como é que tá o cavalo de água? E bota, e calça Crem em Deus Igual esse aqui, eu nunca vi, não Esse é forte Não é Olha lá, o boi tá dentro da água ainda O bicho é sabido, né, rapaz? Só porque o cachorro Começou a trusquear ele ali Ele entrou pra dentro da água Olha lá, não tava Pega! Ué Bicho sabido e rinado Naquela hora que ele subia ali, ué Se fosse um garrado bom, tinha derrubado ele ali, ó Tinha, tinha, tinha O cavalo é ruim Falar a verdade, você é corajoso Agora o cavalo é rin, rin com força, esse Esse não é padrão Não é padrão Wesley Iggy, zoinho, boiador, não Eu quero ver se fosse medalha É, se fosse medalha, véi O zoinho ficou lá atrás? Vai encontrar ele Chama Vai galera, espera o zoinho chegar aqui Espera o zoinho chegar aqui pra nós Vê o que é que ele vai fazer com a boiada hoje Chama Agora eu tô montado, viu galera Agora eu tô montado Deram uma mula aqui pra mim montar É, mula ronceira, cabrinho Olha aí, zoinho Zoinho chegando agora com a resta boiada aqui E aí, zoinho Tudo tá bom? Tô bom, tô lutando? É, bom demais Mais um dia de lida, né? Mais um dia de lida, rapaz Dá mistura todo dia E aquele rolo Quebra-feira Tá feito o diabo É, Jesus E aí tem que fazer o campo É verdade Não tem jeito pra não fazer o campo Abrei carreira de boi aqui hoje Pra eu fazer pouca voar Foi mesmo E eu não tava pra filmar, bicho Não pude vir naquela hora Mas cheguei Já filmei o Zoza enrabando num boi ali Querendo pegar no cabo pra derrubar Agora pensa no que Zoza tem cavalo rim, viu? Não, Zoza Se não fosse o cavalo rim Tu é doido O carro vai rim Tá aqui a filmagem Pra eu te mostrar depois Derruba Com medalha derruba Ele tá em tempo ainda Olha o boi lá, ó Eu quero que o Zoinho Dê uma carreira nele Pra eu ver Olha o boi Não tá lá em cima da trincheira Eu quero que o Zoinho Dê uma carreira nele Pra eu ver Eu tenho uma carreira nele Nessa mula Tu vai lá botar o boi pra casa? É isso que eu quero ver Vambora Eu vou também Eu vou também na mula Tu vai ver eu botar o boi no chão agora Com essa mula E o celular na outra mão, viu? Mas dá pra botar Dá, dá, né? Dá O boi entrou dentro da água duas vezes Com medo dos cachorros Shampoo Botou no rabo dele aqui Duas vezes Perdeu o chapéu Eu que apanhei Entreguei Foi Agora o cavalo dele é rim De rédea E ruim de carreira também Que é uma febre Não, ruim de carreira é bom Não é ruim de carreira É nada É ruim de carreira o que? O boi andando na frente dele toda a vida Olha, galera O boi O boi O boi tá lá na trincheira É Entrou dentro da água com o cavalo com tudo Eu vou ficar daqui assim E vocês botam ele aqui pro limpo Viu? Ah, galera O boi tá ali em cima da trincheira Os meninos vão Agora eu boto a fézinha Que ele leva a carreira boa Fica com nós aí Fica com nós aí Pra vocês verem o que vai acontecer agora Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá galera Zóinho botou Zóinho botou Zóinho Tinha se atrapalhado Tinha se atrapalhado Tinha se atrapalhado Desce o shampoo Desce o shampoo E toca ele Ó o cavalo Chega a Arlanda Vocês já viram o vaqueiro Agora entrar dentro da água Já vem Aí na cara dele Puxa ele vindo e embola É Ele vindo e mergulha É Cuequinha bonitinha da cabrona Vai dar um zoom Ué Ó pro pestinha de cueca broca Se dá mais espaço Pestinha de cueca bocas Ó isso aí É que se ele sobe mais Se ele sobe mais ali Pra não dar tempo ele vir pra água Tem embolado E ele vai beber Descobrementado Desmariado Não foi? Foi Vixe 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 Vai pôr da perda Vai dar perda Põe da perda Põe da perda Põe da perda Pega shampoo Pega shampoo Vai lá Orlando Mais ói não Vai lá mais ói Pra você enrabar ele pra cá Bota por aqui Aí espera um pouco Pra ele ir pro lado do curral Espera um pouco Orlando Espera um pouco Orlando Espera um pouco Pra ele ir pro lado do curral Tchau Tchau